Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? A gente tá falando pra ti, como eu prometi, vou jogar uma partidinha aqui do modo apocalipse, eu joguei algumas O que que eu posso dizer sobre o modo apocalipse pra vocês? Ele é bom? Não! Ele poderia ser pior? Sim, muito pior Tá É feito meu merda, talvez a Ubi tenha feito só pra ganhar um dinheirinho, vendendo uns pacotinhos, deu uma enroladinha e tal Sim, mas tudo bem, além disso eles tem algumas coisas divertidas, algumas dessas coisas divertidas, por exemplo, é que não tem fase de preparação, sabe? Eu gosto de não ter fase de preparação Nós somos os guardiões do futuro, não podemos tolerar o caos da facção de guerra Não podemos tolerar o caos Temos que proteger a placa, a todo custo Não os subestimem, temos que vencer Eu vou jogar, é o seguinte, os caras tem que vir, eles tem que defusar esse treco aqui, tá? Só que esse treco, ele é um treco meio... ele defusa muito rápido E a defesa pode movimentar esse treco, vocês estão vendo? Só quem tá segurando essa porra não corre Tá, ó, então eu tô aqui, ó Tô segurando e não posso correr, ok? Essa é a dificuldade do treco Caiu o treco, caiu o treco aqui, ó, o treco, o treco, cuidado, cuidado com o treco O treco caiu Tem um deles que caiu lá É muito rápido poder defusar essa parada, tá ligado? É isso que mata nesse jogo Mas o legal é exatamente o fato de ser muito rápido, tá ligado? Tipo, não tem... mano, você não perde tempo jogando isso aqui, mano É ação Ah, acertei ainda, ele tá muito na merda Mas tá com um peidinho de vida Entrou, 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 entrou Jogamos full meme Mas é legal, então é tipo assim Por exemplo, meu time acabou de perder uma Porque os caras ficaram trocando, trocando, trocando Um deles tava com a bomba na mão E saiu correndo, velho E se escondeu no mapa, tá ligado? Então assim Pingado ali, ó Pingado, pingado, pingou Voltou Tá ali, tá ali Pinguei, pinguei na maldade mesmo E o maluco pegou, velho E saiu correndo e se escondeu, tá ligado? Então assim Ah, o modo bom? Não, mas vocês viram que é pauleira Porque não tem fase de preparação, entendeu? Então já começa O ataque já, tipo, tá liberado Só que, ó Aí a gente tá jogando com uns try hard Mas tá tão dronando Porque eu joguei duas partes aqui Ninguém drona nada nessa... Olha, caralho Aí vazou Monstros God Então assim, então Aí tava fazendo... Aí, mas deu certo Então assim Ninguém drona nessa parada Agora inverteu, ó Você viu? Jogamos uma rodada e já inverteu Então assim É tudo meio randômico É tudo meio louco, assim Eu vou jogar de nomadizinha Que a nomad é brava Então assim É um jeito que eles sempre dão De enfiar as skins, né? Então os personagens Estão sempre com as skins bizarras ali, ó Pra você ver que a nomad tá com a skinzinha, né? Quadrinho novo, não sei o que Aliás, tá demorando Tá demorando muito pra Ubisoft trocar essa tela aí Tá demorando demais, assim Eu acho que a gente vai colocar os bonecos 3D Com as skins que a gente equipa Mas tudo bem Então é uma maneira que eles têm de enfiar as skins em nós Eles enfiam as skins em nós Colocam um modo diferentinho Dá pra jogar uma horinha, duas É isso Talvez todo dia Todo dia, acho que hoje quando eu vou jogar Rainbow Agora eu vou jogar esse aqui pra aquecer, entendeu? Não tem muita frescura não É correr, mano Não tem nem tempo dos caras preparar marote, sabe? Então assim Puta, pior que eles estão indo pro lado Que eu menos gosto de ir nesse mapa aqui Então, mano, é meio isso É meio loucurão Ô, Pati Vou te marcar aqui no stories da minha live, beleza, mano? Pode marcar, querido Demorou, mano, é nóis Não quer dizer nada, né? Tô brincando Depois eu vou lá ver o menino Ver a live do menino O menino tá em live, porra Enfim Então é meio que isso, tá ligado? É um modo meme pra vender skin Tá bom Melhor que nada, né? Eu, se eu fosse Eu já fiz o pack opening Se vocês não viram Tem vídeo do pack opening aí No canal Caramba, o pau tá comendo Eu não tô nem vendo Ai, tá em cima, velho Caralho Boa Não sei que era, mano Pô, não sei mais controlar o recorde dessa arma, não, velho Enfim Tô perdido aralho pra cadinho Tô perdido Tô perdido Modo louco, né, mano? Nada com nada Esse bolo Tá bagulho perdido, da porra Então é isso É meio loucura Aí, se alguém falar Cara, tô Ih, cortou, cortou Se alguém falar o quê? Tá na Disney Ganhando esse dinheiro Porque, porra Isso não é Full Disney Full Disney É, mano Mas é isso Tá ligado Tá bom Não tá Mas tá bom Também Ai, tá bom É só pra dar distraidinha, né Podia ter modos Nossa, eles tinham tanta coisa melhor pra fazer Nossa E rolou Rolou um esforcinho Assim Tem umas coisas que é engraçado, né, mano Os caras Os caras fazem um negócio Estão se preocupando com o jogo Ok Mas tem umas coisas que eles fazem Que é tão preguiçosa, né Tem umas coisas que é legal Tem umas ideias ruins Tem ideias ruins Tá Tem ideias ruins e esforçadas O que é uma ideia ruim e esforçada? A ideia ruim e esforçada É esse modo no geral É uma ideia ruim Que dá a impressão que ela é esforçada Mas aí tem algumas coisas Que é só, mano Preguiça mesmo, né Então, ai, que esse personagem Que linda da phase Que bonita, hein, mano Olha os caras aí Caralho, mano Aí não, né O que aconteceu, mano? Jesus amado Quase foi, irmão Caralho, nosso defuser Tá lá do outro lado, mano Deixa eu ir lá Os caras vão vir seco aqui Ah, não Tá na cozinha Então, beleza Ganhamos Caralho, foi rápido, hein, mano É, mas tá nervoso Tá nervoso Matou bem, matou bem Aí, salvou uma plantinha Vou colar, vou colar Salve aí, mano É nóis Daqui a pouco tu aí É nóis, mano É nóis, cara Obrigadão, mano Valeu, rapaziada Bom jogo É isso Esse é o modo de jogo Apocalipse Ai, eu não sei o que dizer Eu não sei Algumas coisas parecem que eles esforçam E é ruim E algumas coisas parecem que eles só cagam, assim Então, assim, né Depois dos alfapags Depois de analisar bem Então eu vou só dar um exemplo, tá No que eu tava Eu só concluí aquele Aquele raciocínio Essa ideia Cadê, ó Cadê? Olha esse skin aqui Olha esse uniforme aqui Você vê como parece só que ele é feio Eles não As coisas É só pintura Não, esse ainda é um dos bons Pra você ter noção Esse é um dos bons O da Nômade é o muito ruim, não é? É, o da Nômade é o muito ruim Deixa eu mostrar pra vocês o da Nômade Mano, isso aqui pra mim É tipo É imperdoável Essa textura aqui Eu falei no meu vídeo Isso aqui pra mim é imperdoável Isso aqui é muito ruim Porque podia ser uma cordinha solta Mas não É pintado em cima da roupa Sabe? Ai, cara Enfim Ubisoft Ubisoft Ai, Ubisoft O que falar pra você Que amo tanto E também Me sinto desafiado Das vezes Enfim Eu fiz um vídeo já hoje à tarde Mostrando os pacotinhos E agora jogando uma partidinha aqui Brincando Como eu falei Ele é divertido Dá pra jogar umas partidas É... Cara Ele vai ficar 13 dias no ar Né? 13 dias Duas semanas no ar Duas semanas? Pelo menos uma semaninha Acho que dá jogo Depois Daqui a pouco A galera vai estar cagando já Mas enfim É isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreve Amanhã tem review De um jogo E depois jamei a Patflix Algumas coisas aqui no canal Vão mudar nesses próximos dias Mas eu conto com o clique Apoio de vocês Pra acompanhar o próximo Patflix Aqui no canal Que vai ser da hora Tá bom? Quem chegou até aqui Comenta o que acha do Patflix Só pra eu saber Quem assistiu até o fim É nóis Um beijo Até a próxima E tchau Ai, gente Olha aqui, ó Não Ai, ai